Olá, amiguitos! Eu sou a Veida do Cubinho das Gurias e você está no Desenhe Comigo! Então já se inscreve aqui, deixa muito like e compartilha para todos os seus amigos! E se você é assim como eu e gosta de desenhar, bora para o vídeo! E hoje nós vamos desenhar mais um forte e dessa vez em tema de festa junina! E primeiro eu estou fazendo aqui o pai da noiva! E agora eu vou fazer o noivo! E agora eu vou fazer o noivo! E agora eu vou fazer o noivo! E agora eu estou fazendo a noiva! E agora eu vou fazer o noivo! E agora eu vou fazer o noivo! E agora eu vou fazer o noivo! O que eu vou escrever vai ser Agora vai ter que casar E agora eu vou contornar Agora eu vou apagar as marcas de lápis Agora eu vou pintar E agora eu vou pintar E agora eu vou pintar E agora por último A assinatura E terminamos nosso desenho Olha como ele ficou lindo gente Então tchau amiguitos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Com a ponta do nariz E deixe o seu like Com o dedão do pé Então tchau Tchau E aí 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 E aí